E aí pessoal, tudo bem? Fiquei com vocês e hoje eu vou falar sobre, hoje eu vou falar sobre os conselhos, os conselhos Municipal e Estadual, Municipal e Estadual. E pessoal, eu fico muito triste, fico muito triste, a maioria de vocês que é PCD, pessoas com deficiência, ficaram muito triste, porque ficaram sabendo, passando no jornal, no Facebook, a notícia que o presidente, o nosso presidente vai criar os conselhos, os conselhos das pessoas com deficiência. E isso vai, isso vai, vamos falar assim, prejudicar muito, prejudicar muito as pessoas com deficiência. Eu acho que vocês já viram em jornal e mesmo no Zap Zap, nos grupos, nos grupos que mandam no Zap Zap, no Facebook. Então pessoal, como eu estava dizendo, é isso, vai afetar muito as pessoas com deficiência, porque é o conselho que dá, é o conselho que, um exemplo, é o conselho que, uma lei, por que a lei não está sendo cumprida, é o conselho que vai lá, e por que essa lei não está sendo cumprida? Por que? Qual é o motivo? Qual é o motivo que essa lei não está sendo cumprida? Qual é o motivo que essa lei não está sendo cumprida? É o conselho que você vai afetar? Então pessoal, é isso tudo, se o conselho, se o nosso presidente vai criar o conselho, e olha que a esposa dele é em Líba e em uma entrevista que a mulher dele, a mulher do presidente O presidente Deu disse que apoia muito as pessoas com deficiência, disse que apoia muito as pessoas com deficiência e se for apoiar é isso, tirar os conselhos, tirar os conselhos das pessoas.